Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Vibeza, no vibe, no cabio 3 Não tem bozão que te faz mexer Seja no lince, no ppg Pode começar a descer Vibeza, no vibe, no cabio 3 Não tem bozão, não tem bozão que te faz mexer Seja no lince, no ppg Pode começar a descer A velha doce, você vem jogando Alves, fecha, brincadeira Passando em mim, se eu sou alista Não dou aquela sorte A velha doce, você vem jogando Alves, fecha, brincadeira Passando em mim, se eu sou alista Não dou aquela sorte Vibeza, no lince, no ppg E se vai, de leve E os crevas ficam suaves Se gosta, chama-se que as fãs Eu ouro, repare-te, não sei, não sei, não sei, não sei S.O.E.A 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 S.O.E.A